Cedo 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 Electricum 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 Ausente 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 Aqui 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 Orgulhoso 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 Programador 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 Seu 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 Soldado Cunitar 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 Cavalo 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 Cedo 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 00 Eletrica Cedo Ausente, ausente, aqui, aqui, orgulhoso, orgulhoso, Programador, programador, seu, seu, Soldado, soldado, Cunetar, cunetar, cavalo, cavalo, Clic, 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 Resistente, 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 Ovo, 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 pipa, 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 Terra, 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 Iltronicum, 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 Ainda, 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 ainda. Anso, anso, anso. Anjo, teste, 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 teste. Seco, 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 seco. Clique, clique. Resistente, resistente. Ovo. Ovo. Pipa. Pipa. Terra. Terra. Eutrónico. Eutrónico. Ainda, ainda, ainda. Anjo, anjo. Teste. Teste. Seco, seco. Acontecer. 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 Acontecer Acontecer Queimar 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 Saúde 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 Bravo 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 Legal 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 Uralha 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 Convite 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 Hamburger 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 One egg de neve One egg de neve One egg de neve One egg de neve Shopping 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 Acontecer 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 Queimar Queimar Saúde Saúde Bravo Bravo Legal Legal Uralha 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 Convite 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 One egg de neve One egg de neve Shopping 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 Inteligente 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 BOLO CONJUNTO BALDE 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 SOMBRIL 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 ATRAVÉS 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 CALENDÁRIO 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 PARECE 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 Impressionar 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 Planeta 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 Inteligente Inteligente Bolo Bolo Conjunto Conjunto Balde Balde Sombrio Sombrio Através Através Calendário Calendário Parece Parece Impressionar Impressionar Planeta Planeta Violento 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 Tesouras 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 Torcer 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 Vaixa 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 Partida 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 Senhor Máquina Serviço 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 Remédio 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 Opinião 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 Violento Violento Tesouras Tesouras Torcer 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 Baixa 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 Partida Partida Senhor Senhor Máquina Máquina Serviço Serviço Remédio Remédio Opinião 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 Novo 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 Escritório 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 Quadra 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 Manter 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Poluítes 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 Ebalha 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 Fracum 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 Esquerda 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 Introduzir 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 Novo Novo Escritório Escritório Quadra Quadra Manter Manter Período de Férias Período de Férias Poluir-se Poluir-se Abelha Abelha Fraco 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 Esquerda 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 Os Presum-se Introduzir 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 TORNAR-SE 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 HONESTO 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 MUSEU 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 LAVO 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 Luta 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 Aconselhar 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 A personagem A personagem A personagem A personagem Lida 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 Ponto 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 Linha Tornar-se 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 Honesto Honesto Museu 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 Lavo Lavo Luta Luta Aconselhar 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 Ponto Inventar 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 Cartão-Postal 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 Feliz 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 Correr 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 Paria 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 Ampla 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 Estranho 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 Porquê 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 Retorna 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 Comunicar 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 Inventar Inventar Cartão postal Cartão postal Feliz Correr Correr Pared Pared Ampla Ampla Estranho 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 Comunicar Exemplo 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 Sólido 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 Acreditam Mestre 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 Aceita 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 Verifica 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 Nubuloso 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 Construir 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 Amiga 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 Cientista 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 Exemplo Exemplo Sólido Sólido Acreditam Acreditam Mestre Mestre Aceita Aceita Verifica Verifica Nebuloso Nebuloso Construir Construir Amiga Amiga Cientista 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 Internet 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 Fumaça 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Sobrevivência 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 Asiã 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 Biblioteca 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Lição 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 Surpreendente 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 Empurrar Internet Internet Fumaça Fumaça Eu mesmo Eu mesmo Sobrevivência Sobrevivência Asia Asia Biblioteca Biblioteca Qualquer coisa Qualquer coisa Lição Lição Surpreendente Surpreendente Empurrar Empurrar Buraco 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 Diretor 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 Murano 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 Erros 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 Obrigado 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 Poema 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 Refeição 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 Facto 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 Importam 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 Buraco Buraco Diretor Diretor Murando Murando Arroz Arroz Obrigado Obrigado Venha Venha Poema 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 Refeição 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 Facto 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 Importam 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 Veículo 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 Soldaram 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 May 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 Mãe Estrangeiro 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 Fresco 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 Falhou 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 Rir 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 Poucos 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 Shampoo 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 Subtrair 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 Veículo Veículo Saudável Saudável Mãe Mãe Estrangeiro Estrangeiro Fresco Fresco Falhou Falhou Rir Rir Poucos Poucos Shampoo Shampoo Subtrair Subtrair Imagina 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 Mês 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 E Implorar Como 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Lançar 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 Cuidado 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 Ocance 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 Peru 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 Importante 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 Imagina Imagina Mês Mês Implorar Implorar Como 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 Além disso Além disso Além disso Lançar 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 Cuidado Cuidado Alcança 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 Peru 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 Importante 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 chão 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 Você definemente se Segredo Espaço 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 Simplas 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 Rainha 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 Sussurro 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 Vejo 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 Todo 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 E E E E E Rota 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 Chão 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 Segredo Segredo Espaço 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 Simplas 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 Rainha 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 Sussurro 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 Vejo 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 Todo Todo Todo, I, I, Rota, Rota, Ciencia, 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 Ventoso, 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 Rocha, 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 Cidade, 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 Nuvem, 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 Sorte, 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 Escolher, 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 Suave, 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 Su Viagem. Rabo. 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 Ciência. Ciência. Ventoso. Ventoso. Rocha. Rocha. Cidade. Cidade. Nuvem. Nuvem. Sorte. Sorte. Escolher. Escolher. Suave. Suave. Viagem. Viagem. Rabo. Rabo. Ilha. 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 Clássico. 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 Durante. 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 Objetivo. 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 Lado fora. Lado fora. Lado fora. Lado fora. Relatório. 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 Caso. Caso. Clássico. Caso. Caso. Toque. 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 Sentir 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 Irmão 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 Ilha Ilha Clássico Clássico Durante Durante Objetivo Objetivo Lado fora Lado fora Relatório Relatório Caso Caso Toque Toque Sentir Sentir Irmão Irmão Exposição 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 Já 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 Glitz 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 Exposição 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 RICO TAMANHO 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 EU 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 POSTAR 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 RETÂNGULO 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 BOLA 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 TAMANHO EU EU POSTAR POSTAR RETÂNGULO RETÂNGULO BOLA BOLA ENIGMA 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 COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA HISTÓRICO 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 AVIÃO AVIÃO OUTRO 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 SEGURANÇA 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 LOGAR COLOCAR LOGAR COLOCAR LOGAR COLOCAR LOGAR COLOCAR Tone 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 Vezibol 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Enigma Enigma Com licença Com licença Histórico Histórico Avião Avião Outro Outro Segurança Segurança Lugar Colocar Lugar Colocar Tor 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 Vezibol 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 Fogo 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 Vezibol Metade 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 Esquece Esqueço 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 Ocultar 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 Manhã 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 Masculino 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 Informação 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 Plantar 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 Favorito 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 Fogo Fogo Motorista Motorista Metade Metade Esqueço Esqueço Ocultar 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 Manhã Manhã Masculino 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 Informação Informação Plantar Plantar Favorito 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 Pargar 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 Prejuízo 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 Símbolo 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 Chevoso 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 Porcento 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 Colocar 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 Canto 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 Castanho 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 Gráfico 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 Pagar Pagar Prejuízo 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 Porcento 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 Gráfico 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 Reciclar 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 Ninguém Ninguém Tonscópio 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 Ciclic Brilhante Respeito 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 Perna 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 Velozes 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 Por sorte Por sorte Por sorte Rosa 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 Perderes 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 Emprestar 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 Ninguém 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 Telescópio Telescópio Brilhante 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 Respeito Respeito Perna Perna Perugua Brilhante Velozes Velozes Brilhante Perna Versoes Talve Por sorte Rosa Rosa Perderes Perderes Emprestar Emprestar Friado 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Somente 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 Nublado 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 Esturo 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 Futuro Ciclo 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 Voluntário 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 Precisar 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 Ator 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 Círculo 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 Friado Friado Brilho do sol Brilho do sol Somente Somente Nublado Nublado A futuro A futuro Círculo Círculo Voluntário Voluntário Precisar Precisar Ator Ator Círculo Círculo Vestir 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 Evento 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 Estrada 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 Choro 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado É durável É durável É durável É durável Três 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 Leve 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 Olá 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 Amarelo 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 Vestir 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 Evento 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 Estrada Estrada Choro Choro Desenho animado Desenho animado Adorável Adorável Treze Treze Leve Leve Olá Olá Amarelo Amarelo Bem-vinda 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 Excelente 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 Tipo 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 Advogado Mercado 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Cibonete 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 Ouvir 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 Poupar 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 Bem-vinda Excelente Excelente Tipo Tipo Advogado Advogado Mercado Mercado Em linha Rita Em linha Rita Cibonete Cibonete Ouvir Ouvir Poupar Poupar Pinista Pinista Desperdício 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 TIGRE DILIGENTE 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 AVIENTE 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 SOLITÁRIO 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 TRÁFEGO 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 COÇAR 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 CORAÇÃO 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 FEBRE 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 OI 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 DESPERDÍCIO 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 TIGRE TIGRE DILIGENTE 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 TRÁFEGO 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 OI OI BARMULHO 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 Sonho lento Seguro 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 Longe 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 Pissaporte 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 Branco 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 Guirson Guirson Engraçado 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 Passado 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 árvore 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 barmulho barmulho sonolento sonolento seguro seguro longe longe desaporte desaporte branco branco guirson guirson engraçado engraçado passado passado árvore árvore mensagem 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 ordem 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 de 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 aguard 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 criança 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 sugerir 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 Querida 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 Corredor 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 Natureza 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Mensagem Mensagem Ordem Ordem De De Aguarde Aguarde Criança Criança Sugerir 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 Querida 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 Corredor Corredor Natureza 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente diferença temperatura 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 as vezes as vezes as vezes as vezes fritar 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 névoa 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 piloto 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 lírio lirio 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 park parque 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 construção 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 Brinquedo 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 Diferença Diferença Temperatura As vezes As vezes Fritar Fritar Névoa Névoa Piloto Lirio Lirio Parque Parque Construção Construção Brinquedo Brinquedo Escorregar 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 Nós 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 Usualmente 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 Usso Osso 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 Capacete 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 Fábula 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 Ganhar 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 Tigela 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 Atividade 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Escorregar Escorregar Nós Nós Usualmente 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 Usso Usso Capacete 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 Fábula 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 Atividade Esta noite Esta noite Ter 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 Indiano 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 Fort 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 Passar 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 Frio 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 Inseto 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 Selvagem 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 Cumprimentar 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 Atrás 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 Enquanto 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 Ter Ter Indiano Indiano Forte Forte Passar Passar Frio Frio Inseto Inseto Selvagem Selvagem Cumprimentar 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 Atrás Atrás Enquanto Enquanto Lembrar 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 Sem 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 Milho 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 Enviar 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 Enel 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 Azul 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 Questionário 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 Banco 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 Salvo 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 Neve 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 Lembrar Lembrar Sem Sem Milho Milho Enviar Enviar Anel Anel Azul Azul Questionário Questionário Banco Banco Salvo 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 Neve 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 Ensolarado 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 Programa 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 Senhorita 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 Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial A Principal A Principal Principal A Principal Pegaço 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 Em 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 Deixei 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 Igreja Ensolarado Programa Programa Senhorita Senhorita Nave espacial Nave espacial A principal A principal Pegaço Pegaço Em Em Deixei Deixei Dinheiro Dinheiro Igreja Igreja Difícil 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 Rápido 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 Bambida 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 Solta 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 Dragão 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 Descobrir 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 Flutuador 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 Alimentação 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 Sopa Sopa Difícil Rápido Um negócio Bebida Bebida Solta Solta Dragão Dragão Descobrir Descobrir Flutuador Flutuador Alimentação Alimentação Sopa 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 Verato 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 Estar 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 Juntos 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 Fazer Fazer Compras Fazer Compras Fazer Compras Deitar 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 Nascermos 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 Perigoso 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 Famoso 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 Verato Verato Estar Estar Você Você Juntos 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 Boa Boa Fazer Fazer Compras Fazer Compras Deitar 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 Nascermos 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 Perigoso 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 Famoso Famoso Pintura 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 mover, para, 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 para Estudio, 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 Estudio Pobbed, Pobbed, Pobbed Pobre, Saltar, 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 Saltar Caro, Caro, Caro Passear, 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 Passear Obedecer 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 Quiloroso 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 Pintura Pintura Mover 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 Para Para Estudio Estudio Pobbed 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 Passear Obedecer Obedecer Quiloroso Quiloroso Distrito 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 Cão 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 Engenheiro 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 Meio 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 Mandar 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 Significar 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 Claro 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 Noite 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 Local Local Internet Local Na Internet Local Na Internet Logista 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 Distrito Distrito Cão Cão Engenheiro Engenheiro Meio Meio Mandar Mandar Significar Significar Claro Claro Noite Noite Local Na rede Internet Local Na rede Internet Logista Logista Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Cheio 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 Acima 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 Escorrendo 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 Volta 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 Resão Deuz Those Deus Lento Especial Proprietário Homem de negócios Homem de negócios Cheio Acima Acima Escorrendo Escorrendo Volta Volta Razão Razão Deus Deus Lento Lento Especial Especial Proprietário Proprietário Vender 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 Class 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 Com 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 Nov 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 Presa 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 Sepultura 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 Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Procurar 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 Clube 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 Artista 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 Vendor Vender Classe Classe Como Como Nevado Nevado Pressa Pressa Sepultura Sepultura Todo o mundo Todo o mundo Procurar Procurar Clube Clube Artista Artista Questão 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 Relaxar 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 Mudança 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 Próprio 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 Cozinhar 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 Ferrovia 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 Frente 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 Ventista 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 Clima 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 Local 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 Questão 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 Relaxar Relaxar Mudança 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 Próprio Próprio Cozinhar 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 Ferrovia 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 Frente Frente Dentista 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 Clima 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 Local Local Sair 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 Presidente 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 Lua 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 Escriturário 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 Ao longo Ao longo Ao longo Here Exame 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 Nome 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 Plástico 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 Borda 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 Cortar 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 Sair Sair Presidente Presidente Lua Lua Escriturário Escriturário Ao longo Ao longo Exame 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 Nome 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 Plástico Plástico Borda 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 Cortar 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 Obrigado.